E aí pessoal, tudo tranquilo? Vou passar uma dica a vocês aí de escavação, tá certo? Eu não vou escavar não Eu vou passar uma dica pra vocês de concha De como colocar a lança em algumas máquinas, tá certo? É... Como é essa? Ó, deixa eu passar pra vocês aqui Em algumas máquinas O formato da concha é diferente desse aqui Certo? O formato da concha é diferente Beleza? Essa é uma concha, ela é bem parecida com a Case Com a New Holland Deixa eu ver se eu consigo outra, viu? Lembrar de outra Tem uma outra que eu não tô lembrado agora Mas ela é mais ou menos desse jeito aqui, ó Certo? Essas outras que eu falei Já a da Cartepilla, com o Matos Ela é mais rasa um pouquinho ali Certo? Mais estreita do que essa Essa é bem mais larga Apesar de ser uma máquina, um tamanho só Tô falando de uma máquina de 20 mil quilos, né? Ela é o mesmo formato de uma Case Tá certo? Tem um formato da Case O que é que acontece aqui? É... Algumas máquinas Elas são... Esse formato aqui Ele é mais... Mais curto aqui, ó E em compensação Quando ele chega aqui Ele não faz essa curva aqui, ó Ela dá mais uma aberturazinha Ele é mais que aberto aqui Certo? É mais reto Tem uns que é mais reto Outros é mais assim um pouco Tá certo? E... Outra coisa A depender Da... Da... Da concha Tá certo? Da concha Do braço Tá certo? Da concha e do braço Se você... Você... Por exemplo Você trabalha numa Cartepilla Ou numa Comato Numa máquina Eu tô baseando essas conchas Uma pela outra Que essa é diferente delas Tá certo? O que é que vai acontecer? Você pode até perder É... A produtividade Você pode até baixar a produtividade Por conta da concha Tá certo? Por conta do braço Esse é um braço mais curto Tá certo? Mais curto esse aqui E tem um mais longo Geralmente os braços são opcionais Beleza? Esses braços mais curtos aqui São para escavações mais pesadas Beleza? Em algumas máquinas Em algumas... Você pode pedir um braço mais... Mais longo Tá certo? Que... Você pode prestar atenção Que em algumas máquinas Você... Você puxa... Você puxa a lança E ela não chega Igual essa Ela não chega aqui, ó Ela não chega na esteira É por causa da... É por causa do braço Tá certo? Não é essa parte da lança É o braço Certo? Então algumas máquinas são opcionais Se você quiser pedir Vem com o braço maior um pouco Que aí você vai lá E chega ali É aquele caso Do cara botar a esteira E tal, né? Vai e coloca com essa aqui Que eu quero ver Beleza? Mas não chega ali Como é que você coloca uma esteira? Nunca? Né? Então, mas falando agora Da escavação Então, vai dependendo do braço E da concha Você pode até perder Em... Você pode até perder em produção Tá certo? Pelo formato da concha Você tem... Essa concha, por exemplo Você tem que trabalhar com ela O braço tá aqui, ó Tá certo? Ele tá o quê? 45, mais ou menos, né? Ele não tá reto aqui Tá uns 45, sei lá De grau eu sou meio fraco Pra saber negócio de grau Eu sou meio... Mas vamos calcular aqui O normal seria aqui Certo? O normal seria aqui Mas eu coloquei a lança mais pra cá Já de propósito pra quê? Pra que... Pra alinhamento da... Da lança Ou seja, do braço Venha pra escavação Tá certo? Se você colocar essa concha Mais aqui, ó Igual eu coloquei a primeira vez aqui, ó Se você colocar aqui Pra você fazer a escavação com ela Você perde tempo Então, pelo braço E pelo formato da concha Você tem que colocar ela Mais pra frente um pouco Porque em algumas conchas Em algumas conchas Você quando puxa Aqui, ó Quando você puxa aqui o braço Aqui No caso, vamos colocar a concha da cardepila Que é uma concha muito boa Que eu acho que pra mim É a concha melhor que existe Né? Aí quando você puxa aqui É... Literalmente ela já vem Ela já vem Já vem enchendo de material Essa como ela é mais curvada Se você colocar ela mais pra cá A tendência é Ela vir E não entrar no material A não ser que você baixe muito E não feche logo Se você For puxar ela do jeito que ela Aqui, ó E você não souber puxar Principalmente o pessoal que tá começando Ela vai abrindo já Ela já vai abrindo E o material vem bem pouquinho Quando você chegar aqui Pra terminar o corte Que você tá dando A escavação Ela já não Ela já não vem cheia Quando o cara tem mais costume Ele coloca aqui Quando a gente tem mais costume Coloca nessa posição Quando você puxa aqui Quando ela chegar por aqui Ela já vai cheia Tá certo? Dependendo do que você vai fazer Se você vai fazer uma escavação Pra trabalhar com concha Concha cheia Já da cardepila Não, você coloca ela aqui Pelo formato dela Na hora que ela desce aqui Você puxou Ela já sai enchendo já Entendeu? Então algumas Algumas conchas Algumas conchas E depender do braço também Pode acontecer isso Tá certo? Então Olha, pra gente ser operador Pra gente ser operador A gente tem que ver essas coisas também É tudo que você tem Em uma escavadeira Isso aqui é passado por Engenheiros E tudo mais Tá certo? Mas quem trabalha é a gente Quem trabalha é a gente Tá certo? Quem trabalha é a gente É diferente O cara ir lá e fazer uma demonstração Numa feira De máquinas E fazer uma demonstração Levantar a máquina pra lá Levantar pra cá Agora o bom é você vir pro serviço E fazer aqui Igual você faz lá Então Tem que prestar atenção Na lança No tamanho Tá certo? Pra você ver a distância Que você vai colocar Da máquina Pra cá Pra poder fazer uma escavação E não perder tempo Tudo isso aí Influi na hora de você fazer uma escavação Na hora de você usar o equipamento Tá certo? Aplicar o equipamento Às vezes o cara diz Aquele cara é mais ligeiro Que o outro Às vezes ele tá com outra máquina Né? A outra máquina Tem a lança maior Pega mais na frente Ou a lança maior Ele fica A caçamba pode chegar mais pra frente Mais pra o lado Ele alcança Tudo isso aí É coisa que o operador tem que saber Beleza? Então nesse caso aqui Essas conchas aqui Concha da Concha da Da case Concha da Newhold Né? Essas conchas aí Elas tem um formato Dessa aqui Certo? Como eu já falei O formato dela é desse aqui Sabe pra que ela Ela é muito boa Desse formato aí Você coloca desse jeito aqui Pra fazer rampa Tá certo? Ela é boa pra fazer rampa Essas conchas da case Entendeu? Essa Ela é boa pra fazer rampa Ela tem uma inclinação boa Pra rampa Tá certo? Uma rampa de um pra um Pra um e meio Ela fica É boa É tranquilo de você fazer Tá certo? Já na da catepila Você tem que afastar um pouquinho Você tem que ter o grau Pra lá ou pra cá Tem que ter que graduar a máquina Tudo isso aí Influi na hora de você De você É De você É Trabalhar com a escavadeira Ou Na hora que você for fazer um serviço Beleza? Então prestem atenção nessas coisas Porque Deixa eu subir um pouquinho aqui Não, vou subir não Eu tô meio quebrado aqui Tô com a coluna ruim Então A O grau é esse aqui Essa máquina que tem o braço mais curto Com esse tipo de concha Tá certo? Eu trabalho assim Então Quando eu cheguei nessa máquina Que fui trabalhar Eu Estranhei aqui só Porque eu tava em outra Tá certo? Estranhei foi muito Pelo tamanho da lança Do braço E pelo formato da concha Então você não precisa Você pode ser o operador que for Quando você muda Você estranha Você estranha O braço Tá certo? Agora eu já acostumei Tá certo? Já acostumei com ela novamente Quando eu passar Pra uma máquina melhor Assim com a máquina Com a lança maior E de outro Aí vou mudar E mudar de novo Tá certo? Eu não vou estranhar Porque eu já tinha trabalhado E a gente não estranha Mas quando passa dessa Principalmente por causa da lança A gente estranha Fica meio que Você bota a concha A concha fecha antes da hora Entendeu? Então essas coisinhas básicas Essas coisinhas Que o cara acha que é pouco Isso aí que vai determinar A sua produção Vai determinar O seu grau De profissionalismo Que você chegar numa máquina Saber daqui Já vai lá direitinho Certo? Então um abraço aí Fiquem com Deus Se inscrevam aí Comentem Perguntem alguma coisa Que aí a gente vai Vai tocando devagarzinho E eu vou passando aí Pra vocês Beleza? Fiquem com Deus aí Que Deus abençoe A cada um de vocês E a família também Tá certo? E os amigos aí Um abraço aí, amigão Tchau